Olá! Você quer remover anúncios da tela de bloqueio do seu Galaxy? Confira algumas formas! A primeira dica é localizar o app responsável pelos anúncios para que possa desativar ou desinstalar. No Google Chrome, selecione Mais, Configurações, Configurações do site e desative as opções Pop-ups e Redirecionamentos e Anúncios. Você também pode acessar as configurações do app Samsung Internet para selecionar a opção Bloqueio de Anúncios, além de baixar um bloqueador de anúncios. No app Samsung Global Goals, em Configurações, você consegue desativar as opções Tela de Bloqueio Global Goals, Tela de Carregamento do Global Goals e Anúncios Aprimorados. E por fim, confira as configurações de privacidade. Para isso, acesse as configurações do seu aparelho, Selecione Segurança e Privacidade, Outras Configurações de Privacidade, Serviço de Personalização e desative a opção Personalizar este telefone. Se precisar, entre em contato com o nosso suporte técnico. O atendimento pode ser via telefone ou 24 horas, por meio do nosso chat ou WhatsApp. Você também consegue agendar um atendimento em um centro de serviço autorizado. Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho